É pessoal, o ano está quase chegando ao fim, foi um ano muito bom para os investidores, todo mundo que investiu ganhou dinheiro, quem não investiu tem uma nova chance agora em 2024, mas olha só, a gente começou esse ano de 2023 com a Selic em 13,75%, ela foi caindo, 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 agora acabou de cair mais uma vez para 11,75%, como já era esperado, mas mesmo com essa queda, quem investiu em renda fixa em 2023 ganhou muito dinheiro em termos reais. Por quê? Porque a inflação ficou na casa dos 5%, então se a gente descontar essa inflação de uma taxa média de juros que a gente teve nesse ano de aproximadamente 12, 12,5%, a gente teve juros reais na casa dos 7% ao ano, que é muita coisa, é 7% ao ano que você ganha sem precisar fazer nada com total segurança na renda fixa, uma coisa espetacular que só o Brasil tem, é o país com os juros reais mais altos do mundo. Se você investiu em bolsa de valores, você também ganhou dinheiro, porque ela se valorizou do começo do ano até aqui quase 20%. Se você investiu em fundos imobiliários, você também ganhou dinheiro, porque o IFIX, o índice que mede o comportamento geral dos fundos imobiliários, teve uma valorização de mais de 11% do início do ano para cá. Se você investiu nos Estados Unidos, lá na bolsa americana, você também ganhou, porque ela se valorizou mais de 20%. Se você investiu em renda fixa lá nos Estados Unidos, você também ganhou dinheiro, porque os juros nos Estados Unidos estão nos patamares mais altos das últimas décadas. Ou seja, todo mundo ganhou dinheiro em 2023. Todo mundo que investiu, é claro, só não ganhou quem não investiu. Se você não investiu, como eu falei, você tem uma nova chance em 2024 de organizar melhor o seu orçamento, poupar uma parte da sua renda e começar a investir o seu dinheiro para você alcançar a sua liberdade financeira. Por falar nisso, em janeiro do ano que vem, 2024, eu vou reabrir as inscrições para o meu curso Liberdade Financeira. Se você quer aprender a investir bem o seu dinheiro de uma vez por todas, quer dar esse primeiro passo agora em 2024, já deixa o seu nome na lista de espera. O link está na descrição para você ser avisado assim que eu reabrir as inscrições para o curso. Mas vamos lá, pessoal. A Selic acabou de cair meio ponto percentual. Ela foi de 12,25% para 11,75%. O CDI, logicamente, também caiu. Agora está em 11,65%. E sempre que a Selic cai ou sobe, eu faço um vídeo mostrando os melhores investimentos de renda fixa com liquidez diária, ou seja, que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. São investimentos perfeitos para a sua reserva de emergência e de oportunidade para você ter um norte de onde colocar o seu dinheiro, onde investir o seu dinheiro para que ele renda mais. E já adianto que teve bastante mudança do ranking anterior, com a Selic anterior, para esse novo ranking. Vários bancos diminuíram a rentabilidade em percentual do CDI, dos seus investimentos com liquidez diária. Então, fique atento porque eu estou vendo uma tendência muito forte dos bancos reduzirem a rentabilidade dos investimentos. Mas a gente ainda tem oportunidades muito boas para ganhar dinheiro na renda fixa com muita segurança. E nesse vídeo, além de apresentar os 10 melhores investimentos, eu também vou fazer uma simulação considerando que você investisse R$10 mil pelo prazo de um ano, considerando que a Selic ficasse estável em 11,75% ao ano durante todo esse período. E o CDI, consequentemente, estável em 11,65% ao ano. Uma coisa que, na prática, não deve acontecer, porque a Selic vai continuar a cair no ano que vem, a projeção, segundo o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil, é que a gente termine o ano de 2024 com a Selic em 9,25%. Então, a renda fixa vai render menos, mas, em compensação, a inflação também deve cair mais um pouco, ficar na casa dos 4%, até menos de 4% no ano que vem. Então, de qualquer forma, a gente vai continuar tendo os juros reais altíssimos. Provavelmente, o Brasil vai manter o país de juros reais mais altos do mundo ainda durante 2024. Então, como eu falei, uma ótima oportunidade que a gente vai ter no ano que vem para ganhar dinheiro com a renda fixa, com a renda variável também, porque com a queda da Selic, muitos investidores migram para as ações, para os fundos imobiliários. Então, ações e fundos imobiliários devem continuar a se valorizar no ano que vem. Então, 2024 ainda deve ser um ano muito bom para os investidores. E nessas simulações que eu faço aqui nesse vídeo, eu já descontei o imposto de renda também para a alíquota de um ano. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar o comparativo em si, eu sempre trago a rentabilidade da poupança para mostrar como a poupança é um investimento muito ruim. Se você ainda tem a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua tia, o seu tio que investe na poupança, mostra esse vídeo para eles, para eles verem que não vale a pena, é o pior investimento de renda fixa que existe, é a poupança. Então, olha só, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. Na prática, a rentabilidade está em torno de 8,41% ao ano. Não tem valor mínimo para se investir na poupança. Ela também não tem uma data específica de vencimento. Enquanto o seu dinheiro ficar lá, ele vai rendendo. Lembrando que ele só rende de 30 em 30 dias na data de aniversário do depósito. E se você investir R$10 mil hoje, após um ano, você vai ter R$10.841. Lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda. Agora, vamos para o nosso comparativo de fato. Em décimo lugar, em último lugar nos investimentos de renda fixa, ganhando apenas da poupança, estão os investimentos que rendem 100% do CDI. Como o Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária que pagam 100% do CDI. Ou as contas remuneradas que pagam 100% do CDI. Como a conta do Nubank, do Mercado Pago, do IT, entre tantas outras do mercado. Então, esses investimentos todos remuneram a 100% do CDI. O valor mínimo varia de investimento para investimento. O Tesouro Selic é um pouco mais de R$100. CDB vai depender do banco. Contas remuneradas normalmente não tem valor mínimo. A partir de R$1 já começa a render. Vencimento também varia de acordo com cada um desses investimentos. Mas, após um ano, investindo R$10.000, você vai ter R$10.961 já descontado em imposto de renda. Então, eu descontei imposto de renda em todos esses investimentos aqui nesses 10 do ranking. Já são líquidos de imposto de renda para alíquota de um ano. Agora, só um parênteses, pessoal. Por que, a meu ver, não tem muito sentido você colocar o seu dinheiro rendendo lá 100% do CDI no Nubank ou mesmo no Mercado Pago ou em outras contas? A não ser que seja um dinheiro para uma movimentação rápida, uma movimentação diária. Por quê? Se você deixar no Tesouro Selic, que é um investimento muito mais seguro, porque é um empréstimo que você faz para o governo federal, o risco é soberano, você ganha os mesmos 100% do CDI. Então, quando você empresta o seu dinheiro para um banco, que sempre tem muito mais risco do que emprestar para o governo, ele deveria te pagar mais de 100% do CDI. Então, quando ele está te pagando 100%, ele está te pagando o mínimo do mínimo básico do básico. Não é um investimento interessante em termos financeiros. Mas, muitas vezes, as pessoas querem fazer esses investimentos por conta da praticidade, porque já usam lá a conta do Nubank, do Mercado Pago, fazem as movimentações diárias por lá. Então, tudo bem, mas saiba que o seu dinheiro pode render mais, como, por exemplo, nos outros investimentos desse ranking. Então, vamos para o nono lugar, que é o CDB do BTG. E lembrando, pessoal, que você encontra cada um desses investimentos em cada um dos bancos citados. Então, o CDB do BTG está remunerando a 101% do CDI. Ele abaixou um pouquinho a sua rentabilidade. Valor mínimo de investimento, R$50. Vencimento desse CDB é em exatamente um ano. E, investindo durante um ano, seus R$10.000 vão virar R$10.970. Em oitavo lugar está o CDB do PagBank. Foi outro que diminuiu muito a sua rentabilidade. Ele estava pagando 106% do CDI. Nesse CDB de liquidez diária, caiu para 101% do CDI. O valor mínimo de investimento é R$1.000. E o vencimento é em dois anos. Eu só coloquei ele à frente do BTG, porque o vencimento é um pouco mais longo. Mas, se você deixar durante um ano, você vai ter os mesmos R$10.970 que você teria lá no BTG. Sétimo lugar está o CDB do PicPay. Esse manteve a rentabilidade. Então, o CDB do PicPay está pagando 102% do CDI, mas tem uma pequena pegadinha. Ele só rende depois de 30 dias. Você não precisa fazer o investimento de fato. É só deixar o seu dinheiro parado na conta do PicPay. Que depois de 30 dias, ele é automaticamente remunerado a 102% do CDI. Esse dinheiro fica investido em um CDB lá do próprio PicPay. Valor mínimo é de apenas R$1.000. Se você tiver R$1.000 na conta, já vai render. Vencimento desse CDB é em três anos. E valor após um ano, você terá R$10.980 já líquidos de imposto. Em sexto lugar está o CDB do Banco PAN, rendendo 103% do CDI. Então, vejam que é quase uma escadinha. 100, 71, 72, 103. E vai melhorando um pouco mais conforme a gente vai chegando lá no nosso primeiro lugar do ranking. Esse CDB do PAN, valor mínimo para se investir é R$5,00 apenas. Vencimento em um ano. E após um ano, você vai ter R$10.990. Em quinto lugar está o CDB do C6 Bank, pagando 104% do CDI. Olha a escadinha aí, continuando. Valor mínimo R$20,00. Ele vence em três anos. E após um ano, você terá R$10.999. Em quarto lugar, outro CDB do C6 Bank, mas que você só tem acesso se você for cliente da TIM também. É uma parceria do C6 Bank com a TIM. Ele vai pagar 105% do CDI. Sobe mais um degrau na escadinha. Valor de investimento mínimo R$20,00. Vencimento em três anos também. E após um ano, você vai ter R$11.009. Em terceiro lugar, medalha de bronze, está o CDB do Banco Daicoval, rendendo 107% do CDI. Esse banco também, até uns meses atrás, pagava 110%. Ele diminuiu, está 107%. Lembra do que eu falei, os bancos estão diminuindo a rentabilidade dos seus investimentos. Então, aproveite para fazer investimentos com taxas mais altas agora, enquanto é tempo. O valor mínimo de investimento dele é R$1.000,00. Vencimento em dois anos. E após um ano, você teria R$11.028,00. Agora, medalha de prata, segundo lugar do nosso ranking, continua com o CDB do Banco BMG. Pagando 110% do CDI, valor mínimo de investimento R$50,00, vencimento em três anos. Após um ano, você teria R$11.057,00. E a medalha de ouro, primeiro lugar do nosso ranking, continua com aquele tradicional CDB do Banco Sofisa Direto, que também paga 110% do CDI, mas está à frente do BMG, porque o valor de investimento mínimo é apenas R$1,00. E o vencimento também é em três anos. Então, você consegue travar essa taxa de 110% do CDI durante longos três anos, se você quiser. Mas, claro, tem liquidez de ar, você pode resgatar quando você quiser, assim como todos os outros investimentos aqui desse ranking. E, após um ano, você vai ter os mesmos R$11.057,00. Outro motivo pelo qual o CDB do Sofisa Direto está em primeiro lugar é porque o Sofisa continua com aquela também tradicional promoção de indique e ganhe, que já existe há muitos anos. Como que funciona? Se você abrir a conta pelo link que eu estou deixando na descrição e, no momento da abertura, você colocar o código que está também na descrição, você vai ter, então, 30 dias a contar da abertura da conta para fazer um investimento em um CDB ou LCI ou LCA do Sofisa que tenha carência, atenção, carência a partir de 12 meses, ou seja, que você só pode resgatar o seu dinheiro depois de 12 meses. Então, esse CDB aqui de liquidez diária não é válido para essa promoção, é só investimentos com carência superior a 12 meses. Então, investiu R$1.000,00 em um CDB LCI ou LCA do Sofisa com carência superior a 12 meses, você vai ganhar R$50,00 de bônus que é depositado na sua conta na forma de um CDB de liquidez diária, que esse, sim, você vai poder resgatar quando você quiser. O legal é que, aberta a sua conta, você vai ter o seu próprio código e, se você convidar outras pessoas e elas fizerem esse primeiro investimento nesses termos que eu expliquei, você ganha R$50,00 por cada indicação que você fizer. Então, é uma forma de ganhar até um dinheirinho adicional com esse programa de Indique e Ganhe do Sofisa Direto. E, pessoal, antes de terminar esse vídeo, sempre que eu gravo esses comparativos, muita gente me fala Ah, mas tem o CDB do Banco X que está pagando 200% do CDI. Ah, tem o CDB do Banco Y que está pagando 150% do CDI. Mas, veja, pessoal, esses CDBs com rentabilidades muito altas são CDBs promocionais que sempre têm alguma pegadinha. Então, ou o valor máximo que você pode investir é muito baixo. Por exemplo, a conta remunerada do 99P que paga 220% do CDI, mas é só até R$500,00. Ou, às vezes, o prazo de vencimento é muito curto, 3 meses, 6 meses. Então, não faz muito sentido. Aqui nos vídeos, eu sempre trago investimentos sem pegadinha. Investimentos que você pode investir o valor que você quiser e pode deixar o seu dinheiro investido por pelo menos um ano. Dependendo do investimento, são dois anos ou três anos. Mas o prazo mínimo que eu acho razoável é de um ano. Agora, me conta. Onde você vai investir a sua reserva de emergência no ano de 2024? É em algum desses investimentos que eu trouxe aqui no vídeo? Ou é em outro investimento? Conta aqui pra mim nos comentários. Um forte abraço, muito sucesso e até mais. Um forte abraço, muito sucesso e até mais.